Olá, o meu nome é Carlos do blog bolodefraudas.com e seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu tenho uma surpresa para você que eu vou te contar no final do vídeo. Então assista o vídeo até o final, o vídeo é bem curto, é uma surpresa bem bacana que eu vou te contar. Bom, só antes de mais nada eu quero te agradecer por assistir o meu vídeo e pode ter certeza que a aula de hoje é apenas uma de muito conteúdo sensacional e extremamente relevante que eu vou te mostrar nos próximos vídeos. Eu quero te agradecer mais uma vez. por você ter acompanhado o vídeo, quero pedir para você dar um like, pedir para você se inscrever no canal, compartilhe o vídeo nas redes sociais e, bom, ainda não me esqueci da surpresa que eu vou te contar já já. Que é o seguinte, abaixo do vídeo, aqui na descrição, tem o link do meu blog, você pode clicar ali, você vai conhecer todas as minhas receitas, é isso mesmo, todas as minhas receitas, você vai descobrir todas elas, é só clicar no link na descrição do vídeo, que lá você vai conhecer todas as minhas receitas. Bom, eu quero te pedir só mais uma coisa, eu quero pedir para você preparar e deixar nos comentários, aqui abaixo do vídeo, o resultado de como que ficou, que eu vou ficar muito feliz em saber o resultado, ok? Então era isso, muito obrigado, valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau!